Oi gente, olha, essa carne que a gente fez no canal, eu fiz ontem e hoje apurou mais, ó, a cor do caldo. É uma carne feita na China, né, em prato chinês, como carne de porco, o ombro, né, ou a coxa, com os ovos, bastante aliporó, coloquem aqui na descrição o que vocês acharam. Olha, gente, como ficou, ó, essa é a coxa do porco, essa é a parte do ombro, os ovos, então se vocês quiserem ver essa receita, vejam aí, vamos deixar na descrição. É uma delícia, gente!